Bom dia! A minha conversa é com você, lojista! Atenção, lojista de Goiânia, de todo o estado de Goiás. Quer comprar carros com segurança, tranquilidade e super barato, bem abaixo da tabela? Venha para Seminócio Localiza. Faça o seu cadastro, o telefone está no vídeo. E compre combis com o menor preço do Brasil, Montana, todos os tipos de pick-ups, carros, todos os tipos de carros com o preço abaixo, mas bem abaixo da tabela. Não deixe para depois. Você que é lojista de todo o estado de Goiás, você que é lojista em Goiânia, na capital, vem para cá, para Seminócio Localiza, procure o gerente do Iedo e faça um bom negócio. Logista, o recado é para você que quer aproveitar o final de ano, quer aproveitar o início de 2014, para ganhar o seu dinheiro, para comprar um carro super barato, bem abaixo da tabela. Seminócio Localiza, aqui da Praça Nova Suíça, procure o gerente do Iedo, fale com o Iedo, faça o seu cadastro e compre carros bem abaixo da tabela. É verdade, faça o seu cadastro, compra a Seminócio Localiza. Está sim de Seminócio, com o preço abaixo da tabela, preço pequenininho, para você, lojista. Então, lojista da capital, de todo o estado de Goiás, ligue agora para a Seminócio Localiza, ou corra para cá, para a Seminócio Localiza, de frente à Praça Nova Suíça. Venha, venha, faça o seu cadastro e compre o Seminócio. Seminócio, com o preço bem abaixo da tabela, aqui para você, lojista, a Seminócio Localiza. Então, vem para cá.